Pão, pão pulminando, só cola de droga, fim de orar, vou dar uns tragos A vez se ameniza e fica o pão bolso forrado, nas três o menor é desenrolado Tá ligado, campana dança, tô no telhado, bate o pé, subiu, a quebrada mapeou na mente E as coisas arrendiam, defugada, falho, que é de puta que vale Eu tô correndo pela liberdade, vai ser sacanagem, me encontrar atrás das grades Quem nunca sonhou em conquistar uma melta zero e se jogou e conseguiu sair da miséria Agora me fala, que maluteiro que não quer ficar Pão, pão pulminando, só cola de droga, fim de orar, vou dar uns tragos A vez se ameniza e fica o pão bolso forrado, nas três o menor é desenrolado Tá ligado, campana dança, tô no telhado, bate o pé, subiu, a quebrada mapeou na mente E as coisas arrendiam, defugada, falho, que é de puta que vale Eu tô correndo pela liberdade, vai ser sacanagem, me encontrar atrás das grades Quem nunca sonhou em conquistar uma melta zero e se jogou e conseguiu sair da miséria Agora me fala, que maluteiro que não quer ficar